DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Eu gosto de um bundão, daqueles bem grandão Fico na deliração, me chama de mozão Me deixa com tesão Pretinho da BA, machuco, machuco, machuco o rabetão Entra piranhão na piranhão na do rapão Pode vir com o cu que eu te toco, pirotau Entra piranhão na piranhão na do rapão Pode vir com o cu que eu te toco, pirotau Entra piranhão na piranhão na do rapão Pode vir com o cu que eu te toco, pirotau Entra piranhão na piranhão na do rapão Pode vir com o cu que eu te toco, pirotau Eu gosto de um bundão, daqueles bem grandão Fico na deliração, me chama de mozão Me deixa com tesão Pretinho da BA, machuco, machuco, machuco o rabetão 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 Entra piranhão na piranhão na do rabão Pode vir cocô que eu te taco pirocal Entra piranhão na piranhão na do rabão Pode vir cocô que eu te taco pirocal DJ Ruivo El Fenomeno, o terror dos modinhas Eu gosto de um bundão, daqueles bem grandão Fico na deliração, me chama de mozão Me deixa com tesão